Música Esse é o segundo dia da travessia para a Antártica. A gente já está há mais de 24 horas navegando a bordo aqui do navio Ari Rongel da Marinha Brasileira. A gente já atravessou o Estreito de Magalhães, também já cruzou vários canais do sul do Chile. Ele passou em frente à cidade argentina de Uxuaia e até esse momento a navegação foi bem tranquila. Está sendo bem tranquila, mas a expectativa agora é que essa situação mude um pouco. A gente está prestes a entrar na chamada Passagem de Drake, um trecho de pouco menos de mil quilômetros entre o extremo sul da América do Sul e a Antártica, esse que é considerado um dos mares mais desafiadores do mundo. Eu estou aqui com o comandante do navio Ari Rongel, o capitão de Mar e Guerra, Antônio Brasileira. Capitão, por que essa passagem de Drake é considerada tão desafiadora, tão temida? Bom, o Drake é considerado pelos dois navegadores o pior amado do mundo. Porque quando a Antártica era presa ainda na América do Sul, ele conseguia manter os ventos represados do lado do passivo. Na medida que ela se desprendeu, tem uma zona de baixa pressão, onde o vento tem pista para correr até a África. Como o mar sobe com a intensidade do vento, qualquer centro de baixa pressão que atue na área faz o mar subir muito. Ondas muito grandes acontecem. Sim, sempre acontecem ondas muito grandes. O que a gente procura fazer é procurar uma janela meteorológica, que é o espaço entre duas frentes frias. Então, entre essas frentes frias, que são de baixa pressão, é o espaço. E o que a gente deve encontrar agora, nessa viagem, para precisar entrar aqui no Drake? Olha, é a 25ª vez que eu atravesso o Drake. Então, pela minha experiência, a gente está com uma previsão boa. Mas o normal do Drake, ventos de 40 anóis, cerca de 80 km por hora, com ondas de 3 a 4 metros. Perfeito. Essa travessia do Drake, ela deve durar cerca de 40 horas. Então, vamos ver como é que vai ser isso. Então, vamos ver como é que vai ser isso.